a sua novena perpétua, entregando em suas mãos as nossas intenções, as intenções do nosso coração, os motivos que trazemos nesta noite, que a Mãe auxilie a cada um de nós. Ó Maria, Virgem Poderosa, Tu grande e lúcido defensora da Igreja, Tu auxílio maravilhoso dos cristãos, Tu terrível como exército ordenado em batalha, Tu que só destruíste toda a heresia em todo o mundo, nas nossas angústias, nas nossas lutas, nas nossas aflições, defende-nos do inimigo e na hora da morte, acolhe a nossa alma no paraíso. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que está nos céus, perdoai a nossa vida, a nossa vida, que nos dê cheio, mas que está em paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramentos. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salva. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo, chorando, neste vale de lágrimas, e após a divulgada nossa, nestes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre, Virgem Maria, rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus. E no instante, em silêncio, fale para Nossa Senhora dos seus pedidos, das suas intenções desse dia. Auxiliadora, Virgem Formosa, dos pequeninos, Mãe da Divosa, de mil tormentas entre o furor, teus filhos salva, astro de amor. Bradamos todos numa só voz, auxiliadora, rogai por nós, Tu que do empírio és soberana, tem dó da imensa miséria humana, do nosso exílio pelo caminho, envolve a todos no teu caminho. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos. Amém.